Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Time a Papo! E hoje você vai até as profundezas de Demona. No time existem muitos mistérios e um deles é a linguagem 469, o Mad Mage e também o que há em Demona. Esse roteiro foi escrito pelo usuário SW2, que faz pesquisas de mistérios e fazem os posts pra gente poder aprender mais. Eu sei que muita gente veio reclamar, mas você precisa entender que não é porque você sabe que as outras pessoas sabem. E por isso a gente tem que passar o conhecimento da lore e as teorias adiante. Porque afinal de contas, vai que a teoria pode estar certa de alguma forma. E sabe o que sempre tá certo é comprar coin correndo os coins? Um melhor preço, uma melhor entrega e utilizando o cupom TIBIAPAPO você me ajuda muito. Muito obrigado a todos que utilizam. E não se esqueça que o melhor site de apostas que está fazendo o sorteio de um Golden Helmet é o Tibia Blackjack. Para começar toda essa história, nós vamos na Paradox Tower. A Paradox Tower é um mistério e apesar de muito divertida, é uma quest que literalmente possui um paradoxo muito grande. Você encontra alguns testes estranhos sobre um túmulo, indicando que o mestre da torre já foi de base, o aluno contemplando a loucura e todas aquelas teorias. No primeiro andar há um quebra-cabeça. Só conseguimos andar sobre algumas peças, as demais estão obstruídas. Um dos ladrilhos parece diferente, com um sweet plate, que é aquele lugar onde você passa e ativa. E para resolver esse quebra-cabeça, você deve olhar para a dica na entrada, os dois relógios, e quando a grama começar a crescer novamente, acerta o ladrilho do interruptor e as pedras se transformarão em uma escada. No segundo andar, você vai para uma biblioteca com vários livros, espelhos e alavanca. Você olha os livros e você entende o que tem ali. Em um dos livros fala uma coisa interessante. E se você ler isso de trás para frente, você vê que é direita, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda. Ou seja, a resolução do puzzle. No terceiro andar, você vai ver uma alavanca e você espera a criatura pisar no ladrilho correto. E tem uma semelhancinha aí com a Serpentine Tower, né? No quarto andar, há uma sala de sacrifícios, onde você usa uma chave. E em um dos livros encontramos um mistério para resolver isso. E muitas divagações loucas, porque afinal de contas, o negócio é um paradoxo totalmente doido da cabeça. São as divagações de um cara que criou a torre, ou escritos de enigma que encontramos ali. E ele falava que iria se tornar um deus, um deus melhor do que outros e que iria ter vários sacrifícios. Ou seja, na cabecinha do cara ali que tá dodói, ele queria virar um deus, um cara imortal. E você vê que tem um ritual envolvendo uma maçã e uvas. Sim, maçã e uvas é o que ele queria dos fiéis dele. Um deus bem bonzinho. No quinto andar, sacrificamos algumas peças de xadrez de cavaleiros para chegar mais longe na charada. E no sexto andar, a charada parece ser um fantasma guardando pra sempre o tesouro de seu mestre. Você vê um NPC chamado Riddle, que é charada, e você conversa com ele. Nesse diálogo com o NPC, no diálogo do NPC, você diz oi e ele fala Ah, mas o idiota vindo à torre. Você pergunta pra ele qual é o trabalho, ele diz que ele é o guardião da torre do paradoxo. Você pergunta o nome e ele é conhecido como charada. Você pergunta sobre a torre e ele diz que a torre é idiota. Você pergunta sobre mestre e ele fala que o nome do mestre não é da sua conta. E você fala sobre o tesouro e ele diz que guarda o tesouro da torre. E aquele que passar do teste dos três sigilos pode ir adiante. E se você conversar com ele sobre a hora, ele diz que é a idade do Taylon. O teste é um teste em que as pessoas falham. E você realmente quer que eu teste você? Ele te pergunta. Você diz que sim e ele fala que você está condenado e pipipipopopó. Só que se você pergunta sobre Goshenar, ele vai dizer que você aprendeu bem a lição. Pra quem não sabe quem é Goshenar, que está envolvido na Soul War, é o avô do Ferumbra. Existe toda uma lore no canal sobre ele. E se você perguntar sobre Demon Bunny, por exemplo, ele vai falar. A pergunta final do primeiro selo. Qual foi o primeiro guerreiro a seguir o caminho de Muta? Você fala. Aí ele diz. Então vamos lá. Você quer continuar para o selo da mente? Ok. Então se você parar pra pensar nas três perguntas que ele te faz. Você percebe que a pessoa que está ali é uma pessoa extremamente velha. O dono da torre é um mestre sábio extremamente velho. E o que tudo isso tem em comum? Os Minotauros é uma raça dentro do Tibia que aprendeu a viver muito. Goshenar é um necromancer que estudou maneiras de prolongar a vida. E o Demon Bunny é um coelho imortal. E após uma grande batalha em Cabalau, queimou toda a comida dos coelhos. Então você parou pra pensar sobre isso? Os três tem algo em comum. Goshenar, Minotauros e Demon Bunny. A imortalidade. Viver muito. E você sabe que os estudos dentro do Tibia pra você prolongar a vida já acontece há muito tempo. E ele vai te perguntar a sua cor favorita. Você vai responder. Só que há um paradoxo nisso. E agora nós vamos até Hellgate. Agora você vai até o Hellgate. Um lugar antigo e abandonado dentro do Tibão. E você corre atrás disso. O que me impressiona em toda essa charada é de te pedir a cor favorita. Ricardo, você está pegando conhecimentos antigos para reviver o seu hotworm. Ou você devolve o livro. Ou eu vou te pegar, enfiar meus tentáculos e... Que isso, irmão? Onde você vem com esses tentáculos aí? Pera lá. E aí você aí quer me ajudar a pagar a multa, cara? Com apenas dois reais por mês, o dinheiro de um cafezinho. Você me ajuda a manter o canal conteúdo diário pra vocês. Conhece lores, dicas e afins. Ganha acesso a um grupo do WhatsApp com mais de 250 Tibianos. E ganha um salve aqui no vídeo. Um salve pro Jogatina das Antigas. Pro Fuxo. Pro Zodriac. Mitológico. Muito obrigado, porque Tibiano, ele apoia Tibiano. E não se esqueça que o canal Tibia Tips te ensina onde caçar, como ganhar dinheiro. E aonde ir onde a dominante não vai. O link está na descrição. E qualquer pessoa ou cor que você escolher é válido. Porque você vai estar ali no selo da loucura. Pera aí. Você sabia uma coisa dentro do Tibia? Sabe o NPC prisioneiro, a prisoner, que fica dentro de Hellgate? E você sabe o Mad Mage? Você sabia que eles são o mesmo? Quando você fala com o prisioneiro, ele diz que é o feiticeiro mais poderoso daqui pra lá. E ele conversa com você falando que ele é um mago louco. E ele lembrava o nome dele. E agora ele lembrava o seu verdadeiro nome. Então se você falar Mad Mage pra ele, ele vai assumir que é o Mad Mage. E o prisioneiro ali fala sobre os números surreais. E sobre tudo que ele descobriu. E se você perguntar sobre esses números surreais. Ele vai falar que os números são baseados em fatos surpreendentes. E que existe um grande segredo na matemática. E ele pergunta sobre a cor favorita. Sempre a cor favorita. Então ele fala pra você que sabia que tudo é baseado no 1 mais 1 igual a 1? E agora quando você fala com o NPC e você responde o número 1, ele vai te falar. Uau, você descobriu tudo. Você descobriu toda a magia. E aí você ganha um ovo de fênix, 10k, 32 teilons, uma varinha de energia. O que significa isso? Isso pode ser o início de uma coisa muito interessante. Se você for até o sábio Edoir no Templo da Flor Branca, ele vai conversar com você. Edoir vai dizer que a torre do paradoxo era de um mago poderosíssimo, mas que se tornou louco. E ali é apenas o lugar onde os astutos e os lobos podem enfrentar aquele local para pegar o tesouro. Então se você utilizar o A mais B, você vai pensar que o Mad Mage construiu a torre do paradoxo. E se você parar pra pensar, o Mad Mage ele tá envolvido em muito mais do que isso. Ele tá envolvido nos Yellow Tracks e em muitas outras coisas que nós não percebemos. O Mad Mage também precisa tirar seu soninho. E na missão do quarto do The Mad Mage, você entra em várias salas diferentes, criaturas que ele conjurou. Você vê muita coisa ali. E quando você conversa com o prisioneiro, você pega a chave do lugar. Lembra o prisioneiro que tá lá em Hellgate? Ele vai te entregar a chavinha e vai te passar mais charadas. Charadas de labirinto, charadas de caminho, caminho secreto de Micheal, pipipi, papapó. E ele gosta muito de fazer charadas. Mas se você perguntar sobre livro, ele diz que tem muitos livros em sua casa, mas apenas pessoas poderosas podem ler. E você vai ver três pontos após o título. Resumindo, só pessoas extremamente inteligentes mexem naquele livro. E você pergunta sobre o Magic Wall, você pergunta sobre tudo. E aí você consegue ler um livro bem interessante. Então agora vamos para o Criador da Torre. Entender o Criador é entender a magia da matemática e os números surreais dentro do Tibia. Continuando com os livros do Tibia. Ele também lembra os livros que encontramos na masmorra do deserto de Jakundaf. Um mago muito sábio colocou fórmulas de poções escondidas dentro do Tibia. Então o livro que encontramos em Demona é uma casa de bruxos e existe uma fórmula. A fórmula de Docia. Você sabe que a Demona é um lugar muito antigo. E tem um livro escrito por Danae, um historiador dos feiticeiros do Tibia. Ele diz que não se sabe exatamente quando Demona foi construída, mas foi há séculos. E poucas informações possuíam sobre o passado. Como ossos ancestrais que controlavam lava. Uma cidade que serve apenas um objetivo, que é a investigação da magia no mundo do Tibia. E que eles tentavam descobrir diversos tipos de magia, magic wall e afins. E eles queriam compreender qual era o segredo. E por que que os ancestrais magos viviam em total isolamento. E por que dentro dessa cidade eles perceberam que não podiam ficar sem fazer comida e água. E por isso descobriram a magia Echevopan. E também uma magia para rastrear, já que ali era um local difícil de alcançar. Então eles fizeram túneis secretos, eles aprenderam a conjurar magias. E eles conseguiram esconder tudo ali. E agora tem o poder do Talon. O Talon quer aquele negocinho vermelhinho, bonitinho, douradinho que você pega, que vale uma graninha. São as joias mais preciosas de dentro do Tibia. Só que ninguém sabe o porquê que ele existe. Mas sabemos que ele é um objeto que possui um alto poder mágico dentro do jogo. E que podemos utilizar ele para conseguir alguns propósitos. E nos livros do Tibia, fala que um feiticeiro descobriu que você poderia liberar o poder do Talon através da lava. Porém, não sabiam como controlar esse poder. Se você ler os livros que tem ali dentro de Demona, você vai perceber uma coisa muito interessante. Os antigos feiticeiros construíram essa cidade com a ajuda de lava. Então eles tamparam tudo ao redor e todos os livros que estavam ali eram livros com informações gigantescas. Mas apenas os mais sábios poderiam ler. Só que sabe quem chegou ali e literalmente destruiu tudo? Ferumbras. Ferumbras mandou para o tempo os antigos feiticeiros e sabe todos os segredos deles. Por isso, ele é o maior feiticeiro dentro do Tibia. E os novos feiticeiros chegaram à Demona e viram lava, Talon, varinha de poder e mais nada. Os antigos foram embora e junto com eles o conhecimento foi levado por Ferumbras. Ele roubou todos os livros e vazou na Brachiaria. E se você leu alguma entrevista do Ares War, você vai descobrir que existe dentro dos Nightmare Knights uma quest que não foi resolvida. E é uma quest que ninguém sabe o porquê, ninguém sabe o motivo e isso apenas está ali, entendeu? É um lugar que não está resolvido que daria um atalho à Demona usando o Talon. Ninguém conseguiu fazer, então não é porque está no jogo que tem solução. Eu já falei isso muito com vocês dentro do Tibia. Não é porque algo existe que ele tem solução. Agora vamos para a linguagem 469 e as fórmulas matemáticas dentro do Tibia. Conhecida como a fórmula das honras. A fórmula homenima é uma das fórmulas básicas que descrevem como a teia mágica foi feita no Tibia e como funcionam as magias. Você pode ver que existe essa fórmula matemática que está aparecendo na tela. Eu sou horrível com matemática, então nem vou tentar resolver isso. Mas essas são as fórmulas que vai aparecendo. E se você for executando, você sabe que 3478 é Beholder ou Bonilord, né? Porque, né, foi aquele direito autoral. Sempre direito autoral, pô! E 4.315 também aparece muitas vezes nos livros do Bonilord. Então existem várias fórmulas para você tentar resolver a linguagem 469 que são apresentadas dentro do Tibia. Mas muitas dessas fórmulas não foram resolvidas porque é algo que talvez foi criado apenas para nos deixar com todo o mistério na cabeça e nenhuma solução. É uma coisa que eu bato na tecla. Toda vez que a gente faz essas ligações, toda vez que a gente conversa sobre esse tipo de assunto no canal, as pessoas não entendem que são teorias, cara. Não existe uma verdade absoluta e talvez nunca vai existir porque a CIP pode ter feito isso aí apenas para a gente imaginar. Mas uma coisa interessante, tudo no Tibia se conecta. Tudo liga. E uma coisa mais importante é você parar para pensar. Os Talons podem ter uma grande forma de magia dentro dela e pode ser uma coisa muito utilizada para a resolução de quests antigas que a gente não faz ideia. Mas é claro que é tudo teoria. E se você viu o vídeo até aqui, inscreva. Bora pra demônio que eu vou deixar aquele coraçãozinho longe pra caramba, vamos não. Eu sou o Ricardo e seja muito bem-vindo ao Tibia Papo. Eu vou deixar aquele coraçãozinho longe pra caramba, vamos lá.